Agora vamos falar sobre o plantio da canola que está concluído aqui no estado. Mas agora os produtores estão apreensivos com as condições climáticas. Apesar da chuva de ontem, o volume ainda é muito baixo. A média de precipitações do mês de julho foi a menor em mais de 60 anos. Olha, esse fenômeno tem desenvolvido, prejudicado bastante o desenvolvimento da cultura de canola aqui no nosso estado. Deunildo tem cerca de 18 hectares plantados com canola na propriedade dele. Ele tem investido na cultura há quase 10 anos e vê muitas vantagens no cultivo da planta. Eu venho plantando faz tempo. A vantagem é o comércio dela, né? Que é o comércio certo, o valor corte de soja e é uma lavoura fácil de plantar e de cultivar ela. Tem poucas doenças, né? Essa é a minha vantagem maior, né? E além de deixar a imatera fofa para plantar soja. Só que segundo a imatera, a falta de chuvas provocou estresse hídrico, com plantas de porte inferior ao normal e aspecto amarelado, principalmente nas primeiras folhas. O ideal é que tivesse uma umidade necessária para germinar as sementes, que isso ocorreu. Só que depois nós tivemos uma geada muito forte, três geadas consecutivas, e depois nós tivemos aí um período de 28 dias com ausência de chuva, que está causando agora danos na lavoura. O ideal seria uma chuva de em torno de 140 milímetros mensais, bem distribuída, para que ela tivesse um bom desenvolvimento vegetativo nesse estágio que ela se encontra. A canola está nesse momento na fase de desenvolvimento vegetativo. É que as condições climáticas até agora não foram muito favoráveis para o desenvolvimento da cultura. Choveu somente 12% do previsto para o mês todo. Chuva essa que ainda é esperada pelos produtores. Bom, o ideal é que para frente, sem dúvida nenhuma, há necessidade urgente de uma boa chuva. Uma boa chuva aí de uns 20, 30 milímetros, para que o agricultor continuasse a realizar os traços culturais, principalmente controlar as invasoras e a aplicação de nitrogênio em cobertura, que já está na fase de fazer isso, porém não há condições de fazer devido a esse clima muito seco que está aí. E é lógico, a canola é uma cultura de inverno, né? Ela tolera baixas temperaturas, não formação de geada aqui para frente, e chuvas bem distribuídas. Se as condições forem favoráveis, o Deunildo pretende colher, lá no mês de outubro, cerca de 25 sacas por hectare. Eu estou com a expectativa ainda de colher uns 30 sacos, mas eu creio, devido ao clima que está vindo, eu acho que vou perder uns 5 sacos por hectare, né? Aqui na região de Passo Fundo, há cerca de 5.600 hectares de área plantada com canola. No Rio Grande do Sul, são aproximadamente 50 mil hectares. No Rio Grande do Sul, são aproximadamente 50 mil hectares de área plantada com canola.